Não, não. Preciso fazer mais alguma coisa sobre o Roberto? Não. Fiquei a 5 minutinhos para a Tatiana acabar de comer para encher a banheira. Não dá, não. Posso fumar um cigarrinho? Posso. Porquê? Verde? Porque ela vai cair a água. Por isso é que servem os criados para limpar. Mano, então você vai lhe mandar a casa. É? É, mano, porque ele está furado. Muito ou pouco? Muito. A minha senhora ainda está a dormir? A senhora? Sim. Você tem alguma coisa para o pequeno almoço? Um café. Se as favor. Bom dia. Bom dia. É que lhe tive já? Hum? É que lhe tive já? Não. Mais que a minha. Café, acho que estás com um azaco. Pois. E eu arranjo tudo para a minha senhora. Em que eu vá às compras. Para o Intermachia. Café duplo. Então, Sr. António, está tudo bem comigo? Estava tudo bom, Sr. António? Estava fixe? Cinco estrelas. Olha, quero que eu vá buscar uma cervejinha para si ou não? Não, não, agora não. Para logo à tarde. Estamos para logo à tarde. Só para tarde? Sim. Se for preciso, agora também eu também lhe arranjo. Quero que lhe falte nada. É um menino ao almoço. Então, Zé Rubem? Como é que é? Está tudo bem comigo? Veio. Veio o chapéu. Veio o chapéu. Tudo está malo. Quinto, está amanhã. Veio o chapéu. Que chapéu? Veio o chapéu. Olha a voz disto. Ontem. Claro. Malho. Olhei. Está estranho aqui. ao menos eu hoje ando quentinha hoje ando quentinha, um casaquinho ou cardado por dentro da Keep Style não te preocupa se o estragares não é que ela estraga-me a roupa toda mas ela agora vai me levar ela agora vai me levar minha roupa nunca mais venha mesmo o que é que é o estrangeiro? é sempre tudo largo mas já houve umas coisas não dormem no chão olha onde está aqui o som eu não percebo só adoro estão sempre mal dispostas quando for para aquele lado deita-se na relva é do povo é do povo é para estar em contato nós somos lores somos unidos ele não deixa passar frio claro que não deixa passar alho frio fecha a área da tiana a passar frio também penso assim agora para os chinelos impostaram nos chinelos há três dias olha para aqui grande categoria porque criava a tiana a comer o pequeno almoço da senhora a senhora a remédia a lá comer o pequeno almoço não acorda? para não estragar tem que ser assim mas tu joga a comida fora na ársia já deixou ir o pequeno almoço? diga-me a senhora já deixou ir o pequeno almoço? está aqui então para os seus aposentos vou comer para ali não posso estar aqui a contra a gala? claro que não isto é o quarto dos senhores quer dizer está aqui tudo agora estamos mais criados aqui vamos ver é para aqui olha para aquele todos vindo numa cama daquela é a tua noeste é aquela porquê? não tem nada a ver? não sei lá mas onde é que ela foi? não há nada não há nada pode-nos levar isso para aqui? claro podemos ver porquê é que ela é minha? porquê é a tua criada? não tem nada a ver? como é pessoal a gente não é? não se mudar toda a gente é camas longas cada um escolhe a cama que é claro um dia gente é por hora de entrar já a alegria olha eu quero ficar é com esta as camas são escolhidas esta é a melhor cama esta é a cama da realeza é? é a minha cama essa é a cama da realeza é ela para isso lamento dizer mas eu acordei que há aqui uma disposição de lutar não tem que lutar aqui não lutar a favor do meu poder que tão cedo não vou ceder a ninguém hum e é mais cheio de competências vai fazer ele mais cheio de competências ui a coisa mal resposta é ela ui não está a alucinar isto é ressaca só pode é isto é ressaca claro que é só pode eu mais bebo alto não fode ela diga-lhe todas isso e eu ia a seguir peço desculpa nunca mais basta um pouco por hoje que a minha senhora quer dormir ontem queríamos muito adormecer e não conseguia estás a ver? boa é barulho boa é coisa Sandra a minha senhora quer dormir menos um bocado sim obrigado que doou é mas vocês vão sentir o ui esquece quando forem para lá sentir o que? ah não não há vidinha que vocês estão habituados quando forem para ali vais ver como é que é para quem precisou ver a vidinha pá a vidinha era se fosse uma vidarreada um grande balsão com o pechinho não agora aqui as condições é basicamente as mesmas é igual as condições de dormir são diferentes as condições de dormir são diferentes as condições de higiene são diferentes o que é diferente a higiene? é tudo é tudo é que é diferente a higiene é tudo olha o que é diferente a higiene é tudo olha diz ele que a diferença tem tudo tem a roupa toma bem de água fria eu não me diga não porque não é cedo olha ele fala de barriga cheia é mesmo quando ele só puder tomar banho 15 minutos de manhã e não é assim isso foi uma missão que a gente conquistou tu vais ter que tomar banho eu vou tomar banho lá fora porque ele foi uma missão eu tomo banho lá fora tem impostos elas não fazem nem um almoço não fazem o outro que quer almoço não fazem um almoço custa mais mandar e pensar do que fazer ou agora está o que vocês não pensam é verdade claro que custa mais tanto é que vocês estão a fazer e o que nos custa maldar por causa de desigualdade eu sei mandar acredita que vou saber mandar vai saber se te quer criar se te calhar uma criada que até te queira fazer as coisas se for uma como a minha ou que sejas tu o meu criado vai sofrer vai passar de pai duas horas já depois dou a cordar não fazes como é que ela é não fazes não fazes o que é boa estou louco hoje banhinhos na piscina e tudo ai que piscina vocês não têm que tiver uma piscina estão aí com coisas cheia de lágrimas cheia de lágrimas cheia de lágrimas cheia de lágrimas que não é que não é que não tem lágrimas que não tem lágrimas olha ainda é que vossas fazes não tinha que comer bem mas tinha pecados de lágrimas no braço ainda não tinha leite não lhes custa nada ao invés de fazer uma tosta para você com cada almoço fazem tudo isso não custa nada não é que está a dificuldade está bem se eu diz que não custa nada depois fazes uma fazes uma depois de lavar o teu prato lavas dois pratos LOL lavas dois pratos lavas ah pá nunca sei na chunga não terem a vossa mala que do resto é igual é é igual é igual é igual é igual é igual você não sabe o que dizer dormir mais domingo olha lá eu tenho bom tá por vir tu fica assim fácil faz bem eu não escolhi mas o senhor pode dormir eu não escolhi eu escolhi o teu destino mas o meu destino foi a vossa que escolheu e eu ganhei o meu destino por isso e tudo se paga na vida nunca te esquecei disso primeiro a agradecer que agora estás mal mas tu dás para o bem bom ainda bem pronto que ele te escolheu para nós para criá-vos obrigado eu esqueço mas depois vamos curtir muito mais não esquece que tem tudo uma razão de ser estás a ver o que é passares de um barraco para um do muito para um agente claro mas será que vai passar logo tipo o grupo todo acho que não é para ser assim ainda tem que ser não é, isto é por grupos claro são os grupos aqui os ricos e os pobres mesmo ah eu não sei eu acho que não eu acho que isto aqui vai ser a tipo então é só quem não sabe mandar é que vai para ali pois que é tipo o meu quase vai ser a única a trocar e o meu eu também acho que não tu mandas bem a minha cama o que manda mais é o Konde o Konde o Konde manda o Konde tem jeito ou não seja um Konde o Dux o Dux o Dux o Dux mas o Tiago já não temido pelos cabelos ele vem aqui com uma cara de manhã estás juntado e cerrou o Tiago o Tiago pode ver à frente o Tiago pode ver ele já foge eu passo ali ele já está na outra ponta claro ele já está na outra ponta tem que ser assim mas é só o nosso papel exatamente oh Bruno hoje estou toda a partilha mas temos que fazer treino vamos treinar para fazer tenho que tomar as esquemas vai haver treino vocês vão dar outra vez não hoje é outra cena hoje é outra cena hoje é uma cena diferente mas não é de esporte não é para nós antes fosse de esporte é esporte para nós é esporte para nós vocês não antes fosse de esporte como o mas é tranquilo ontem foi o Ida Giro ontem foi o Ida Giro ontem foi o Ida Giro não 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 você nota o Tiago mais cansado a descontração dele a dizer isso bom dia pimentinha bom dia já me dói a barriga logo de manhã já me dói a barriga eu estou aqui cheia de dores ainda nem sequer me levantei eu quero ver como é que me pode me dar o Ida Giro se calhar é melhor descansar não posso se eu descansar amanhã não faço nada e depois isso sigo mesmo se estás toda dorida é que depois de aquecer os anos e os músculos não teria que correr antes está-se bem enquanto eu não correr claro que estou aqui cheia de dores mas corro e depois esqueço de dor mas já não faço pernas há muito tempo de fazer ai Jesus olha só de levantar ai como cara mas é bom sinal é sinal para um bem trabalhadinho ai até me dói a barriga ai por isso é que me está a dor a barriga agora que eu estou a perceber eu pensei que os filhos da casa do bem tantas vezes está-me a doer não mas eu não a dominar eu é logo fico a outra partida ai mesmo nunca mais fazemos aquilo não mas também só precisamos um bocadinho olha eu não pensei que fazia que é tão forte aquilo é muito forte e aí e aí ai Pedro até vomitaste viu viraste o barco ou quando viu como é que acha que o bebê está-se ao lado e aí não é nada não chega para todo alguém escondeu as alheiras meu quando eram as alheiras e eu não tirei nada e eu não tirei nada para descongelar fisicamente e psicologicamente